o meu cabelo antes de cortar tava bem grandão lindo maravilhoso tá gente lindo e maravilhoso mas pesado e no calor aqui de salvador pela primeira vez tô passando aqui o calor de salvador não tá dando não eu tô morando aqui né e tem pessoal com dreads muito maiores aqui vivem aqui tudo bem mas eu optei em cortar até pela praticidade né não que não fosse prático sendo cortando assim mas enfim seca mais rápido né sendo mais curto então eu decidi cortar eles estavam bem por aqui assim nessa altura aqui tá muito pesado tá cortando ele e aí eu corto assim ó é melhor ir no cabeleireiro é mas e aí 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 ó a mulher tem o cabelo e lá muito muito e agora eu soltar aqui e aí e aí eu queria a lá a ver se você queria era isso mesmo que eu queria tá muito pesadão atrás o ela ficando mais com ele preso do que qualquer outra coisa então é isso, gente nossa, outra coisa eu tenho uns dreads desde 2020 essa é a primeira vez que eu corto eles eu vou cortar os meus dreads eu já cortei uma parte deles aqui embaixo mas eu lavei e senti ainda essa parte aqui que eu não tinha cortado, pesada esse aqui vocês estão vendo, né? que tá pouquinho porque eu cortei basicamente eu vou cortar um por um coloquei forrer aqui pra o que cair jogar fora depois, né? e os restinhos de cabelo assim, das coisas, né? mas é isso, eu vou cortar aqui aqui e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tirando os pelinhos que costumam cair, cortar o cabelo dread é muito mais fácil do que ele não endredado, né? Bom, gente, ficou assim, tá? Ficou assim. E pra quem cortou em casa, né, minha gente? Eu acho que tá bom aí. Certo? Tava muito comprido e tava pesando. Então, eu preferi... Eu preferi tá cortando ele um pouco e é isso. Não sei se dá pra ver direito aí. E é isso, minha gente. Recha o chudex. Aí, ó. Prendendo o cabelo. Ele tava já batendo aqui, assim. É lindo, gente. É lindo, mas... Assim, cuidar fica mais difícil também. Não que... Assim, lavar fica mais difícil, entendeu? E tá um calor aqui. Eu moro em Salvador, gente. Eu morava no interior de São Paulo e tô morando em Salvador. E ele cresceu aqui em Salvador, né? Nesse um ano que eu tô aqui e agora tá em pleno verão na cidade. Tá difícil. Então, é isso. Obrigada. E espero que possa ajudar outras pessoas a como cortar os seus dreads em casa, né? Eu dei essa tesourinha aqui. Mas é isso, gente. Se puderem, vá num cabeleireiro especializado, ok? Acho que é melhor. Mas também, né? Pra quem quer ter cabelos mais... Meus dreads são freestyle natural, né? Estilo livre, né? Natural. Então, é isso. Obrigada. E aí, ficou assim. E aí? E é isso, gente. Agradeço aí novamente. Ah, eu cortei até essa franja aqui, né? Ela tava mais pra cá. Tava uns três dedos a mais. Mais ou menos, né? E cortei. Mas, enfim, tá ótimo. Fiz uma amarraçãozinha aqui. Não sei se dá pra ver. Vamos ver porque a luz aqui não ajuda muito, né? A gente já vai ligar aqui a luz. Não sei se dá pra ver. Isso ajuda muito aí. Mas é isso, gente. Amarradinha nele. E é isso, gente. E aí? Ficou. E aí? Ficou. Ficou. E aí?